A CIDADE DE ANIMAIS Esta é uma cidade de animais dentro de uma cidade de humanos. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no dia da manhã. Quando vimos para o zoo, não sabemos se vamos ter como tivemos uma mara com uma fratura, se vamos ter um elefante com um problema, se vamos ter uma cesariana com um primato. O Jardim Zoológico participa em 160 programas de reprodução para espécies ameaçadas. No ano passado, passaram pelo Jardim Zoológico, cerca de 70 mil alunos que participaram nos nossos programas educativos. Os Jardim Zoológicos hoje em dia servem sobretudo para mostrar às pessoas o que é que se está a fazer mal, o que é que nós podemos melhorar e sobretudo os programas, aqueles que nós fazemos de conservação in situ, portanto o que é que se está a fazer bem. O Jardim Zoológico! O Jardim Zoológico! A CIDADE NO BRASIL